Roger foi embora. Ricardo Bueno não se firmou como titular. É a vez de Bergson. Para mim é muito melhor porque a gente se sente mais à vontade, sabe que tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de oportunidade, então isso é bom. O atacante espera ter regularidade para se estabelecer como titular do Ceará. Acho que o segredo não só para mim, que sou atacante, mas para todos os jogadores é manter isso, manter uma regularidade boa na questão de se ajudar dentro de campo para conseguir os resultados positivos e se manter na equipe. Mas é claro que o gol também não pode faltar. É isso aí, é verdade, tem razão. Acho que todo atacante gosta de estar marcando gol, no meu caso não é diferente, mas se eu estiver ajudando de qualquer forma a minha equipe, acho que também é válido, mas logicamente que eu, é da minha característica também buscar o gol a todo momento e é isso que eu vou continuar a fazer. Ano passado, Bergson marcou apenas cinco gols. Pouco para quem tem a função de colocar a bola na rede. Sem dúvida. Eu acho que está, porque como tu falou, meu ano de 2017 foi muito bom, mas eu tive aquela continuidade, assim, eu vim de um ano bom, um ano excelente em 2017 e aí em 2018 que eu podia ter terminado 17 e ido para 18 e ter dado uma sequência, acabei não tendo. Não tive, acho que três, dois ou três jogos em sequência assim eu não tive em 2018. Pelo Paissandu, em 2017, Bergson marcou 28 gols. Esse ano já fez seis, mas nenhum pelo Ceará. Pelo Paissandu, em 2017, Bergson, 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 Vamos lá.